Bom dia! Ai, mas você não acha que tá muito selo pra saber se o dia vai ser bom ou ruim? Olha, não adianta vir querer me infernizar não, porque você não vai conseguir estragar o meu dia. Mas eu sim, eu posso transformar o seu dia, ó, num inferno. Começando por aquilo que eu vi ontem. É, maninho, crime não compensa, principalmente quando ele é cometido por um burro feito você. Eu vi ontem você pegando o dinheiro da carteira do papai. E eu acho melhor você ficar caladinho e na sua, viu? E não dizer pra ninguém que eu peguei as joias da mamãe. Hum, assim que é bom. Fofinho, tenha um ótimo dia você também.